Aí aqui tem uma canetinha pra você fazer sobrancelhas, ó Esse eu já tinha apertado, confesso, mas ainda não usei A minha cor é a cor número 2 Você aperta aqui E aqui a ponta é uma espuminha, tá vendo? Que sai o produto Vamos ver no que que vai dar Será que eu vou conseguir fazer só com isso a sobrancelha? Olha, gente, tá ficando legalzinho, né? Interessante Pior que eu tô conseguindo usar Eu não apertei de novo, tá? Tô usando o que eu já tinha apertado Senão sai muito Deixa eu ver se vai borrar Não borrou nada